Orar e glorificar o nome do Senhor. Jó, ele não perde a essência. Jó, ele não perde a esperança. Jó, ele não perde a fé. Assim somos como eu e você. Às vezes deparamos num deserto, no meio de um vale, no meio de uma prova. Mas o que eu quero te dizer pra você hoje, esta noite, que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Vai ter coisas que Deus vai permitir eu e você passar pelo meio de um deserto. Mas pra quê? Pra que eu e você amadureça. Pra que eu e você cresça. Crescer na graça e no conhecimento, como Paulo diz. Não adianta conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse, mas não conviver a palavra. Porque até Satanás ele conhece a Bíblia mais do que você. Ele conhece de frente pra trás e de trás pra frente. Mas ele não convive a palavra. E eu e você temos que praticar, irmão, a palavra de Deus. E o que vai me chamar a atenção, é que Satanás, ele toca em tudo que Jó tinha. Só que em nenhum momento você vai ver Jó blasfemando. Em nenhum momento você vai ver Jó deixando de adorar a Deus. Em nenhum momento você vai ver Jó deixando de se derramar na presença de Deus. Assim somos como eu e você. A Bíblia já vai ensinar como Jó. Jó, ele era um homem que orava. E o crente que ora, ele tem um direcionamento de Deus. O crente que ora, ele não se apega nas coisas da terra. Verdade, Deus. O crente que ora, ele não se apega no passado. Ele somente olha somente pra Deus. Ele não olha nem pra direita nem pra esquerda. Ele somente olha pra Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Satanás veio com tudo. E veio pra acabar com tudo que Jó tinha. O que me chama a atenção é que Jó, ele pega uma doença maligna. Que ele fica leproso. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Onde chega um ponto que ele só tem um caco de... Um caco de...